Música Rodeios, vaquejadas e exibição pública em circos e espetáculos. Você vai saber agora por que a participação de animais nesses eventos é condenada por especialistas e por que o tema tem ganhado debates intensos no âmbito da legislação. Música Quem mora no interior do Brasil conhece bem a exibição que envolve homens e animal. Sobre cavalos, dois peões perseguem um boi para puxá-lo pelo rabo até que ele seja derrubado. Já existem incontáveis pareceres de médicos veterinários e especialistas atestando os maus tratos nesta prática. Ao tracionar a cauda do animal, podem ocorrer inúmeras lesões, como por exemplo, secção de medula, fraturas nas vértebras. Muitos desses animais sequer são adultos ainda. A Lei Distrital 5.579 de 2015, aprovada no Distrito Federal, reconheceu a vaquejada como modalidade esportiva no DF. Isso tem sido feito em algumas localidades no intuito de burlar o aspecto constitucional que veda maus tratos aos animais. Então, se a gente colocar a vaquejada como uma modalidade esportiva e ressaltar o aspecto cultural dela, isso talvez justificaria os maus tratos aos animais. O projeto de lei chegou a ser vetado pelo governador do Distrito Federal, mas o veto foi derrubado pela Câmara Legislativa. Para o Ministério Público, a prática implica maus tratos e a lei é questionada na Justiça para que seja declarada inconstitucional. Estamos apoiando o Ministério Público numa ação direta de inconstitucionalidade em relação às vaquejadas. E tem também uma ação direta de inconstitucionalidade já no Supremo. O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre outras práticas em que animais são colocados em situação de risco de vida, como a chamada farra do boi, que acontecia no estado de Santa Catarina, onde o animal é solto em um espaço e levado à exaustão e ao estresse pela provocação e até agressão de quem participa. Práticas como rinhas, rodeios, também são condenadas, vigiadas pelas autoridades no Brasil. A realização de rodeios, por exemplo, esconde, de acordo com técnicos do IBAMA, maus tratos. Fiscalização de fauna, basicamente o padrão é você encontrar violência, maus tratos ou, no mínimo, negligência a esses animais. Na fiscalização de rodeios, quando a gente não vai ou quando a gente vai descaracterizado, você vê que tem abusos que não estão previstos na lei, esses abusos não ocorrem quando a fiscalização está de forma ostensiva. Rinha de canário da terra, que são animais silvestres brasileiros, passarinhos que são colocados para brigar. Rinhas de galo, rinha de cão. Por outro lado, tratar animal como brinquedo ou aquele objeto que se abandona, também é caracterizado como maus tratos, mesmo porque são seres sociáveis. Os cães são um exemplo, escolhem aqueles que integram o convívio social deles, diz o especialista Francisco Bernal. O animal está percebendo tudo o que está acontecendo. O animal não é uma bola de futebol que você pode chutar e a bola não vai responder. O animal responde, o animal sente. O animal, querendo ou não, você falou muito bem do cachorro, o cachorro adopta o homem como parte do seu grupo social, porque foram animais que foram domesticados para estar perto do homem. Então, se ele cria uma matilha, quem são os membros dessa matilha? O filho, a esposa, o marido. Então, qualquer alteração, qualquer maltrato, o animal fica psicologicamente afetado. As delegacias de meio ambiente espalhadas pelo Brasil recebem denúncias e investigam maus tratos. Alguns casos de maldade com animais beiram sadismo. Veja o que aconteceu aqui no Distrito Federal, onde um rapaz de 24 anos ofereceu como alimento um gato a uma serpente piton. O jovem foi ouvido pela polícia, mas não foi preso. A delegacia do meio ambiente recebeu informações de um indivíduo que estava alimentando uma serpente piton, utilizando-se de gatos para fazer essa alimentação. Ele próprio filmou essa conduta e chegou ao conhecimento da delegacia do meio ambiente. Nós conseguimos localizar esse indivíduo. Ele foi indiciado pelo crime de maus tratos a animais e também por outro crime ambiental que introduzia espécie estrangeira no Brasil, sem autorização do IBAMA. Mas, infelizmente, nós não conseguimos apreender esse animal até a presente data. As diligências continuam e a delegacia do meio ambiente solicita que qualquer informação nesse sentido seja informada por meio do 197 da Polícia Civil. Por vezes, a exibição de animais ao vivo pode esconder maus tratos a que são submetidos longe do olhar do público. No animal de circo, podem ocorrer diversos tipos de maus tratos, mas principalmente porque o animal não tem a liberdade para exercer o seu comportamento natural. Nós temos diversas espécies que, por exemplo, leões e tigres, que têm territórios muitas vezes em seu ambiente natural de dezenas, centenas de quilômetros quadrados e no circo ele tem uma vida de enjaulado. Então, isso acontece com diversas outras espécies que, principalmente, eles não têm liberdade para exercer o seu comportamento natural de espécie. Isso causa muitos maus tratos aos animais. Existe legislação há 12 anos no Congresso Nacional nesse sentido. Vários estados já conseguiram essa proibição. Então, a gente também trabalha nessa perspectiva, né? Essa ideia de que os animais são nossos para a gente exibir em circos, né? Usá-los para o nosso bem-prazer é uma ideia muito bizarra e que a gente não aprende nada. A diversão no circo tem que ser de artistas que escolheram estar lá, não de animais que foram retirados dos seus hábitos e estão lá servindo aos humanos. Neste vídeo feito por um técnico do Ibama, o elefante faz um movimento repetitivo. De acordo com o especialista, é típico de um animal que sofreu maus tratos no adestramento. A gente tem uma lei hoje que proíbe a utilização de animais em circos, uma regra geral. Porém, ela abre uma exceção caso se configure que não existam maus tratos e que exista um parecer técnico do órgão de meio ambiente atestando isso. Porém, nós como órgão de meio ambiente, consideramos que não existe a prática de circo com animais sem maus tratos, né? Então, a gente, na verdade, vem trabalhando para melhorar essa lei, sem abrir essa brecha, proibir definitivamente animais em circos no Distrito Federal, mas essa é a nossa realidade hoje. No próximo bloco, a corrente do bem. Éguas tiradas de situação de maus tratos nas ruas ganham carinho e cuidados e ajudam na recuperação de crianças em tratamento na ecoterapia. O repórter Justiça volta já. O repórter Justiça volta já.